Essa farda eu só tiro pra dormir. Trabalhar é bom demais. Pernambuco tá vivendo um momento positivo de alta geração de emprego. A segurança do empresário, as indústrias que têm chegado, as empresas que têm expandido suas operações no Estado têm trazido pra gente essa alta demanda por trabalho, por novos postos e a gente tá atrás pra fazer essa intermediação. Passei três anos desempregado, daí eu fiquei sabendo da existência da agência de trabalho. Eu já era cliente do Cine. Na realidade, eu só recadastrei. Vinte dias eu fui chamado. E graças à agência de trabalho, hoje eu tô empregado. No momento que eu mais precisei, você mostrou que eu sou capaz e eu voltei pro mercado de emprego, mesmo aos 49 anos. Minha carteira assinada é um reconhecimento, né? E a gente já tem um saldo acumulado de 43 mil novas carteiras de trabalho assinadas. Recorram à agência de trabalho, porque é uma ferramenta muito boa que a gente tem à nossa disposição. Não consigo em casa não, porra atrás. Governo de Pernambuco. Estado de mudança.